Ela quer mexer com água. Boa tarde, meus amigos. Beleza? Tudo bem com vocês? Eu e o... O cunhado aqui, ó. Vixinho da internet. Lá do... Ponte de Guarro. Rio Grande do Norte, olha aí, ó. Tá filmando. Tá não, é? Ah, não tá... Olha aí, ó. Tá mexendo nessa fumada. Deixa o vermelho pra fumar. Olha aí, fica de boa que eu sou... Quem é do Youtube é eu. Tá gravando já. Olha aí a minha mana ali. Vai lá sacaná com a fumar pra vocês. Olha lá, amarela, rei pombada. Olha lá, rapaz. Eu sou seu rasqueiro? Mas aí eu já sei o que. Eu já tô com a barriga quente, olha. Amarela empombada, viu? É, vem pra nós. Vem... Vem pra São Paulo. Aí vem de lá do Norte queimado, igual um piscão. Vem pra São Paulo, olha como fica branquinho, olha. Aí pergunta por quê? Os irmãos diferentes, olha a cor. É nada, é porque ela só rei de casa, na sombra. Tá filmando. Olha, só é na sombra, tá? Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando. Olha aí, é japonês. Olha também, olha. Tá filmando não. Oi. Esse que é você não apertar. É japonês. Aí é da família também, olha. Tá filmando não, você não apertar. Olha. Minha filha, meu sobrinho. Filho também. Mana. Mulher. Essa é minha rasposa, velho. Olha. Você é brava que nem uma onça. Você é brava que nem uma onça. Ei, velho. Ei, velho. Olha aqui um negócio aqui, rapaz aqui. Vem cá. Olha aqui pra mim. Olha não, esse é brava, viu? Netinho, tudo por aqui hoje, de boa. Comendo aí o... Olha o almoço. Fizemos o almoço hoje, né? Olha a mulher, essa aqui. Filho. Sobrinho, irmã. Esse aqui é primo. O japonês é o japonês da família. É, essa aqui é minha filha. Filha também, neta, tudo, tudo filho. Aí, ó. Entendeu? Aí, tia, vai ver. Eles tão aí, comemorando aí o Dia das Crianças. Preparando pra tudo já. Coisa boa, né? Que tão por cá, viu? Baco do Momento. Fazenda da Junta. É o que liga, viu? É o que liga, viu? Aí. Esse, olha pra cá. Pra deixar no... Olha. O pão de picolé, se derramando todo, olha. É uma maior que a outra. Essa é a menor. Essa é a menor. Essa é a pichilinha, olha. Essa é a pichilinha, esse é o carrapato, aquele é o percebeu. Olha. E aquela é a pulga. Aí. Deixa eu ir lá comer o queijo dela, né? Ai, vai. Tá bom. Olha. Feitinho de queijo. Coraçãozinho. Olha. Eu quero ver que vocês sabem o que é isso, olha. Olha aí. Olha aí. Vai tomar com uma quente. Olha aí o que é isso, olha, olha. Quem é que sabe o que é? Ó. Ó. Daqui a pouco. Daqui a pouco vem uma quente, viu? Tá fechado aí, tá aí? Linguiça sonha de noivo. Olha aí. Isso aqui tá assando pra nós tomar com uma quente. Já, já. E é isso. Forte abraço pra todos, amigos. Ótimo feriado pra quem tá de férias. De férias. De férias. De férias. De foga. Não, não. Já virou. Já tá tudo viradinho. Tá tudo viradinho, tá tudo viradinho. Ô, porra de roubando. Sei porqueira. Ó, é uma tulipinha, né? Tulipinha meio da rádio. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Olha. Olha. Organizando ali a bagunça. Toda família, ó. Toda família reunida. Vamos aqui. Região de São Mateus. É, nada sem gente que você mora pra caramba. Região de São Mateus. Aqui é o Quilinga. Parrena da Junta. São Roberto pra cá, ó. Aqui é São Roberto aqui atrás. Pra cá é São Roberto. São Mateus. Pretoquímica aqui, ó. Olha as torres lá, ó. Pretoquímica. Em cima dessas árvores lá. Pretoquímica. E tamo... Um abraço pra todos. Bom feriado pra todos. Que Deus abençoe todas as criancinhas aí. Todos os nossos filhos, né? Pra quem tem filho. Que Deus abençoe pra quem tem criança, né? Minhas criancinhas já estão tudo maior, mas tem os netos, né? Que são netos. Neto, então tá bom. Subinha. Então, Deus abençoe as nossas crianças, né? Deus abençoe. É um filho aqui de 60 graus, né? Igreja aqui atrás. Movimento. Mas é isso, meus fortes amigos. É nóis, tamo junto. Mas é isso, meus amigos. Estamos encerrando mais um expediente aqui, ó. É o que, Alice? Família. Não, aí é lixo. Não, não, não. Aí é lixo. Esposa lá atrás. Filho. Cunhado. Duas filhas lá atrás. Irmã, irmã. E o primo aqui, ó. Beleza, velho. Beleza, velho. Beleza, velho. Beleza, velho. Então aqui, ó. Região onde a gente mora. Forte abraço. Bom domingo pra todos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Beleza. Estamos na região aqui. Beleza. Forte abraço. Bom domingo pra todos. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Amém. Amém. Amém.